O amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente Ah, como eu amei Meus sonhos sou verso, sou terra, sou só Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz, era vida Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Sou terra, sou sol Sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Eu era feliz Eu era feliz, era vida Ah, eu caminhei 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 Não entendi Ah, eu caminhei Amém.